Vamos chamar pra cá a Jussara Soares pra falar desse assunto, analisar, traz também informações sobre esse caso. Boa tarde novamente, Jussara. Olá, Débora. Finalmente foi anunciada, anunciada não, foi confirmada agora, né, nessa reunião, o presidente Lula confirmou a deputada Macaé Evaristo como a substituta de Cívio Almeida. E o presidente Lula cumpriu a promessa de tomar uma decisão muito rápida, não deixar espaço, um espaço ali desocupado. Hoje o Ministério dos Direitos Humanos está ocupado interinamente pela ministra Esther Dweck, mas essa reunião agora em que o ministro, em que o presidente Lula recebeu a deputada, ele estava ao lado também da presidente do PT, Gleice Hoffman, e aí sai esse nome. Importante a gente dizer também que ela tem uma, que a Macaé Evaristo é um nome bastante respeitado na área social, ela, como você disse, ela ocupou o cargo na secretária, ela foi a secretária de alfabetização, diversidade e inclusão no Ministério da Educação no governo Dilma. Ela também foi secretária de Educação de Minas Gerais e também secretária municipal em Belo Horizonte. Então ela tem uma longa carreira, tem um currículo vasto ali e era uma das opções para assumir esse cargo deixado pelo Silvio Almeida na última sexta-feira após aquelas denúncias de assédio sexual e também moral na pasta. É importante dizer que outros nomes também foram cogitados, como da deputada e ex-governadora Benedita da Silva e também da ex-ministra Nilma Lino Costa Gomes, que ela também, as duas também foram cotadas ali, mas acabou essa definição pela deputada Macaé Evaristo. Importante, isso atende também ao PT, mas também faz uma cena ali à bancada mineira, porque ela vem ali de Minas Gerais, então assume ali essa posição importante no primeiro escalão do governo. Como bem disse a Débora, essa decisão rápida tem o objetivo também do presidente Lula, do governo, de evitar aumentar essa crise. Por exemplo, como a Débora lembrou bem, em outras substituições, no primeiro escalão, mulheres acabaram perdendo espaço. Então foi uma maneira também ali de fazer essa deferência, e dar uma resposta, essa cobrança que é permanente em relação à presença feminina no governo Lula. Então a gente fica acompanhando aqui as repercussões dessa indicação agora, do nome, da confirmação do nome da deputada Macaé Evaristo para a pasta de direitos humanos. Importante lembrar também que ainda precisa ver quando de fato será feito esse anúncio oficial, quando será o termo de posse, mas se tiver novidades a gente traz aqui também.